Olá, boa noite, está no ar o TVU Jornal 2ª edição e para iniciarmos a semana com chave de ouro, viu? Ontem nós não nos encontramos aqui por conta da transmissão da sessão da Câmara, mas o seu Jornal da Noite está começando agora com os principais destaques do dia para você. Então confira. Vereadores aprovam um projeto de lei que torna obrigatório que unidades escolares tenham ao menos a presença de um agente de segurança. O Comitê Municipal faz sua primeira reunião e pede participação das famílias nos cuidados com os filhos e participação na vida escolar. E votou o Otaku Fest, o maior evento da cultura nerd, geek e otaku da região, será no início de maio. Ingressos já estão à venda. Isso e muito mais você vê agora, nós já estamos no ar. A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou ontem, em sua 13ª sessão do ano, um projeto de lei, de autoria e apoio de todos os vereadores que torna obrigatória a presença de ao menos um agente de segurança nas escolas e creches da cidade. O texto segue para a sanção do prefeito Jorge Seba. A 13ª sessão do ano teve início com homenagem póstuma dos vereadores aos votuporanguenses ilustres falecidos na última semana. Após respeitar o minuto de silêncio, os parlamentares utilizaram de seus pronunciamentos para apresentar as demandas de bairros e da população votuporanguense. A vereadora Sueli Friose Lopes destacou, entre outros temas, a vinda confirmada em agosto da carreta de exames preventivos ao câncer de mama do Hospital de Amor de Barretos. Nós fizemos um ofício através do nosso presidente, Daniel Davi, para que a carreta pudesse ficar aqui na Câmara, na Casa do Povo, sendo utilizada pelas mulheres e assim poder ter uma abrangência de evitar o câncer de mama e salvar pessoas. Outro que discursou foi o vereador Meidão, que pediu melhorias no asfalto, calçadas e sarjetas de trechos da Rua Uruguai e do bairro Vale do Sol. Por outro lado, ele criticou a realização de recapiamento na Rua Venezuela, em frente à Câmara, que, segundo ele, não precisava do serviço. Eu gostaria que algum dos senhores vereadores falasse aqui que tinha um buraco nesse asfalto aí, mas eu não sei porquê. Já a vereadora Jezebel Silva comentou sobre a segurança nas escolas. Ela pediu que os pais vistoriem constantemente as mochilas dos filhos, para verificar se não estão levando objetos suspeitos para as escolas. Senhores pais, olha a mochila dos seus filhos antes de saírem de casa. Acompanha mais de perto a vida do seu filho. Eu sei que a vida é corrida, papai e mamãe têm que trabalhar para sustentar a casa. Mas é o futuro deles que estão em jogo. Na ordem do dia, os vereadores aprovaram o projeto de lei do Poder Legislativo, assinado e que contou com o apoio de todos os vereadores. O texto prevê que todas as unidades escolares de Votuporanga passem a ter, ao menos a presença, de um agente de segurança. A medida busca dar mais segurança aos pais, alunos e profissionais de educação, frente ao temor provocado após casos de violência em São Paulo e também em Blumenau. Com a aprovação da lei, a partir daí só uma outra lei poderá mudar essa lei. E o propósito legislativo que não é marcar posição contra o Poder Executivo, não. É contribuir para com o Poder Executivo. A diferença é que um agente de segurança faz na vida de uma criança que se sente segura e, principalmente, os pais, enquanto trabalham, sabe que seus filhos estão seguros dentro da escola. E ainda sobre segurança nas escolas, a Prefeitura de Votuporanga informou que os membros do Comitê Municipal de Segurança Escolar se reuniram pela primeira vez nesta segunda e ainda definiu ações para serem implantadas com a finalidade de orientar pais, alunos e professores sobre medidas que podem melhorar a segurança e tranquilizar a comunidade. Júlia Doménesis é quem traz mais informações para a gente. A reunião do Comitê ocorreu no gabinete do prefeito e foi prestigiada pelo Secretário Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, Marcos Moreno. Entre as medidas discutidas, constataram a importância do envolvimento de familiares para que observem o comportamento dos filhos. Ficaram definidas outras reuniões com pais para apresentar também as medidas de segurança já implantadas nas unidades. A elevação de muros e a instalação de outros dispositivos ao redor das unidades foram discutidos. No entanto, a comissão entendeu que não seria viável, já que poderia ocasionar acidentes com os alunos. Outra medida anunciada são os materiais de instrução que serão distribuídas às famílias nos próximos dias com orientações sobre o assunto. A partir desta terça-feira, membros do comitê visitarão as escolas para analisar outros aspectos que possam ser melhorados, tanto escolas municipais, também comunidades da rede estadual, federal e particular. E nesta segunda-feira, todas as escolas municipais também receberam reforço dos profissionais de segurança não armada, além dos agentes de trânsito e de policiais militares que também estiveram presentes. São ações que integram o programa Escola Mais Segura, implantado pela Prefeitura desde 2021, que contempla câmeras de monitoramento, botão de pânico para emergência e controle de acesso por biometria. E olha só, Oscar Schmidt, Paulo Muzzi e outros grandes palestrantes vão movimentar Votuporanga no próximo sábado, com o primeiro Inter Wellness, evento que conta com o apoio da Unifev e será realizado no Salão Social do Açari Clube de Campo. Danilo Arroio Martins tem mais informações para a gente. O primeiro Inter Wellness acontece aqui em Votuporanga no próximo sábado, a partir das 7h30 da manhã, no Açari Clube de Campo. E para sabermos os detalhes, eu converso agora com o Alex Gonzalez, ele que é um dos organizadores. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Gostaria de saber o que vem a ser esse evento. Obrigado pela oportunidade. Esse evento, ele é voltado para a área da saúde, beleza e esporte, onde nós vamos fortalecer essas áreas, com palestras administrativas, palestras específicas, técnicas de várias áreas, educação física, medicina, fisioterapia, nutrição e também palestras motivacionais. E quais são as principais palestras do dia? As principais palestras do dia são a do Oscar Schmidt, que é na parte da manhã, e a do Paulo Muzzi, que vai encerrar o evento na parte da tarde. E quais serão os assuntos abordados? Os assuntos abordados serão medicina esportiva, hipertrofia, sexologia, saúde mental, saúde financeira também. Nós teremos palestras de saúde financeira, palestras sobre venda e marketing, retenção de clientes, captação de clientes e também algumas outras palestras voltadas para as outras áreas técnicas da área da saúde e beleza. Como é que surgiu a ideia de se promover esse evento? Essa ideia surgiu da falta que nós sentimos de um evento dessa proporção na região, onde a gente vê também a dificuldade dos profissionais estudantes da nossa região de estar buscando esse conhecimento na capital paulista, que realmente fica uma questão muito cara e também perde muitos dias. Então nós resolvemos trazer um evento dessa magnitude para a nossa região. Quem pode participar? Como participar? Ainda dá tempo? Ainda dá tempo de participar. Todo mundo pode participar. Não precisa ser voltado da área da saúde ou do esporte ou da beleza. O evento é aberto a todo o público e os convites são a partir de R$ 75,00 para quem deseja só ir na parte da tarde e para quem deseja assistir o evento o dia todo é R$ 150,00. E aonde comprar? Temos os pontos de vendas espalhados na cidade e pelo site da Guixê Web, que é www.guixêweb.com.br Lembrando que esse evento é uma parceria com a Unifeb. Esse evento é uma parceria com a Unifeb. Os estudantes da Unifeb têm um desconto. O convite para os estudantes da Unifeb é R$ 100,00. A Unifeb é a patrocinadora oficial do evento e ela está ajudando muita gente nessa divulgação. Para finalizarmos, quem quiser alguma outra informação, tem algum telefone de contato? Mais informações nós temos as nossas redes sociais, que é arroba inter.elnosvotoporanga e nós temos também o celular que é 981426242. DDD17? DDD17. Vamos repetir, por favor? 981426242. Muito obrigado pela entrevista e parabéns por essa iniciativa. Obrigado você, obrigado pelo apoio da TV Unifeb, todos estão convidados. Muito obrigado. Está aí, portanto, você que tem interesse em participar da primeira edição do Inter Realms, ainda dá tempo. O evento acontece neste sábado, a partir das 7h30 da manhã, lá no Açari Clube de Campo, com palestrantes renomados, como, por exemplo, Oscar Schmidt, o Mão Santo. Então, vale a pena participar. Então, você que tem interesse, é só adquirir o seu convite. O TVU Jornal 2ª edição vai para um rápido intervalo, mas já já nós vamos falar sobre previsão do tempo. Será que a chuva continua por aqui? O TVU Jornal 2ª edição está de volta e, olha, já com alerta de que amanhã será mais frio do que hoje. Tivemos aí nos últimos dias alguns episódios de chuva. O clima segue instável, com muito sol, mas também muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva. À noite, no entanto, a quarta-feira promete um tempo mais firme. Nós vamos conferir agora como ficam as temperaturas em algumas cidades aqui da nossa região, como, por exemplo, em General Salgado, com mínima de 18 e máxima de 27 graus. Em Pedranópolis, mínima de 21 e máxima de 29. Em Valentim Gentil, mínima de 18 e máxima de 25 graus. E aqui em Votuporanga, mínima de 17 e máxima de 26 graus. E Votuporanga já se prepara para mais uma edição do Votu Otaku Fest, um dos principais eventos da cultura nerd, geek e otaku da região, que entra em cena no mês de maio. A programação é variada. A edição especial deste ano será realizada na cidade universitária da Unifev, uma das 10 da manhã até às 18 horas. Então, não dá para perder essa oportunidade. Hoje à tarde, eu falei com o Daniel Alves, que é um dos organizadores do evento. Confira. A importância é unir as famílias, né? Poder pai, mãe, avô, neto, todo mundo curtir um dia incrível de diversão, conhecer o mundo que o filho gosta, relembrar a sua infância com os heróis, os cosplayers e ainda ajudar o próximo do ano um quilo de alimento. E fala para a gente, o que nós teremos de atrações neste ano? Porque ano passado já surpreendeu bastante, né? Ó, a maior atração este ano, inédito na região, é o Manolo Rei, que nada mais, nada menos que o dublador do Primeiro Homem-Aranha, que passou do Tobey Maguire, do Sonic, do Robin, do Jovens Titãs, do Will Smith e do Maluco no Pedaço, e agora do novo filme do Mário. Ele faz o Luigi. Que legal. E você falou que essa ação de vocês tem um cunho social, né? Sim, tem um cunho social. A entrada é 20 reais, mais um quilo de alimento. Esse um quilo de alimento é revertido por uma instituição de caridade, que em parceria com a Unifev, a Unifev escolhe e faz essa doação. E onde que são os pontos de venda? Os pontos de venda é na Guerreiros Offline, na Rua Pernambuco, na loja King Case e na Drogaria São José, perto do Porecatu. Os ingressos antecipados a 20 reais e mais um quilo de alimento que será doado no dia do evento. E Daniel, então só para reforçar o convite para o pessoal de casa, dia e horário? Então, galera, vem para o Vototaco Fest no dia 7 de maio, das 10 às 18 horas, lá na cidade universitária da Unifev. Vem se divertir, curtir e ajudar o próximo. E para finalizar, eu lembro a você que seguem abertas as inscrições do Vestibular de Medicina da Unifev para a formação da 12ª turma da nossa instituição. Olha só. O Vestibular de Medicina da Unifev 2023 está com inscrições abertas para a formação da sua 12ª turma. A avaliação para a seleção dos candidatos será realizada pela Fundação Vunesp, com questões dissertativas, objetivas de múltipla escolha e uma redação. A prova será realizada no dia 28 de maio, em Votoporanga. O curso é 100% baseado em metodologias ativas, possui laboratórios especializados, simulação realística e tecnologia de última geração. Também possui uma das mais modernas estruturas do Estado de São Paulo, além de internato em instituições de saúde do município. As inscrições podem ser realizadas no site unifev.edu.br ou pelo site da Fundação Vunesp. O TVU Jornal 2ª edição vai ficando por aqui. A todos uma excelente semana. E o recado para começarmos com o pé direito é glorifique tudo aquilo que você está fazendo. Porque se Deus te colocou nesse lugar é porque ele tem um propósito para a sua vida aí, viu? Vejo vocês amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri